Eu sempre tive uma ligação aí com a construção civil, né? Isso, como eu falei, meu pai sempre trabalhou com isso. Ele tinha uma empresa de construção civil, então eu sempre fiz lá, ajudava ele desde menina, fazendo os orçamentos. Eu era muito ligada ao meu pai, hoje ele é falecido, né? A empresa não existe ainda? Não, não mais. E eu tinha uma ligação muito forte com ele nisso. Então eu acompanhava bastante nos orçamentos, então eu sabia muito de construção. Do que era a base, o acabamento, o nome das coisas, então eu era inteirada desse assunto. Acaba que se você é criado ali no meio, você fica muito expert naquilo também, se você se interessar. Sim, sim, a gente conhece os nomes, qualidade, valor, tudo isso, né? E eu... teve uma época que eu tava... eu faço acompanhamento ainda de ansiedade, né? Depressão, eu faço acompanhamento com terapeuta, tudo. Eu também. É, hoje é bem difícil, né? Mas o meu já é de longo prazo, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Tive ontem na médica. É, e eu nunca tinha trabalhado fora, nunca. Né? Tinha, sempre cuidei dos meus filhos, né? Que eu tenho três filhos, eles eram crianças, então eu sempre cuidava da casa, cuidava dos filhos e tal, e tava ali. Só que aí, no momento que eles cresceram um pouquinho, eu já me... eu senti a necessidade de buscar algo diferente, porque... Ah, que legal, então isso acontece um tempo depois. Você trabalhava mais pro seu pai ali? Sim, do meu pai, assim, quando eu era menina ainda, né? Menina. Sim. Então, eu trabalhava, assim, ajudava ele nos orçamentos e tal, assim, depois eu me casei, não trabalhei mais. Ah, daí você não trabalhou mais. Não, aí eu não trabalhei mais. Aham. E fui, aí eu me morava, eu morava numa cidade de Hortolândia, na cidade de Hortolândia. Sim, região de Campinas também. Isso, me mudei pra Paulínia, e lá eu conheci a Dri, né? É, lá em Paulínia. Isso, lá em Paulínia. Eu conheci a Dri como minha manicure, na época. Olha aí, olha só. Ela trabalhava num salão bem pertinho da casa que eu morava. E quando eu me mudei pra Paulínia, eu estava numa fase muito difícil da depressão. Muito, muito. Estava bem ruim mesmo, e era um refúgio pra mim, lá no salão da Dri. E como muitos salões de beleza, a gente já entrevistou, né, André, profissionais aqui da área, eles são quase psicólogos, né? É muito além. Imagina você, depois pode até contar. É, mas é muito além do que você fazer a unha, né, enfim. E eu ia no salão, minhas filhas eram pequenas, levava pra fazer cabelo e tal, fazia a unha, e às vezes eu ia lá só pra conversar. E eu admirava a Dri. Né, porque ela tava grávida, né, do filho dela. Aquele barrigão enorme que ela tava perto já de ter o bebê. Fazia direitos. E, né, trabalhava o dia todo. E ia ali trabalhando, com o barrigão e tudo. O dia todinho trabalhando ali. Ia pra faculdade à noite. Né. E eu. Tinha uma vida tranquila, né, assim, não trabalhava, né, tinha ajudante e tal. E eu vivia muito mal. Então, eu, às vezes eu ia lá, chorava, chorava, chorava. E ela só ficava me olhando, conversava um pouco comigo e tal. E eu ficava assim, puxa vida. Né. Como eu admiro a Dri. Ela tem uma garra, uma força. Como que ela consegue fazer tudo isso. Eu tenho tudo pra ser forte. Não consigo e tal. E foi assim que eu conheci ela, né. E depois eu me mudei dali. Perdi o contato com a Dri. Porque eu não tinha o telefone dela. Era só o contato dali. Mas eu tinha uma empatia, uma admiração por ela. Perdi o contato com a Dri. Mudei. É, Dri. Aí a Dri continuou lá no salão. Olha, foi isso então. Mas ela nascia, nasceu ali nesses desabafos da Adriana Cantuária lá. Que nasce uma amizade, um contato. Conta um pouco como que eram esses momentos. Sim, uma amizade, um contato. Se iniciou ali mesmo. Como a Dri falou, às vezes ela... Ela nem precisava, às vezes, fazer unha. Fazer alguma coisa. Ela ia pra conversar mesmo. E eu sentia isso, né. E ali ela conversava, desabafava, chorava. E a gente trocava, né. Conversas, experiências. Depois ela ia. E ela tava ali duas vezes por semana. Tava sempre ali, né. E a gente acabou adquirindo, né. Esse carinho, essa empatia mesmo, né. As filhinhas dela faziam cabelo comigo. E hidratavam. Nem era cabeleireira. Era manicure. Mas hidratava o cabelinho das filhas dela. E sempre com muito amor, muito carinho. E a gente acabou se admirando mesmo, assim, né. E depois disso, eu fiz unha, na verdade, até a última semana da minha gravidez, né. De restação do meu filho do Miguel. E depois eu ganhei o Miguel. Fiquei um pouquinho fora do salão. E aí conheci outras pessoas, né. Daí eu tive uma vivência em um escritório de advocacia. E lá foi onde eu conhecia a carreira, né. A profissão de corretora de imóveis, né. Lá eu tive a oportunidade de vender um terreno. E, assim, eu sempre tive uma vida bem difícil, né. Assim, eu já tinha, assim, esse espírito empreendedor. Porque de pequenininha já vendia salgadinho na rua. Minha mãe fazia cocada pra eu vender. Chup-chup. Mas eu não sabia onde eu podia chegar, né. Depois de um tempo, eu fui descobrindo. E aí eu tive essa vivência nesse escritório de advocacia. Tava fazendo direito. Foi muito bom, né. E aí eu conheci a profissão. E eu falei, poxa, que bacana, né. Nossa, uma venda te proporciona esse valor, né. E aí eu quis saber mais da profissão. Fui estudar sobre isso. Fui tirar o cresce, né. E comecei a enviar currículo. E aí uma imobiliária da cidade me chamou pra trabalhar. Eu fui com a cara, a coragem, sem nada. Só tinha a cara e a coragem mesmo, né. E muito esforço, muita força de vontade. Eu falei, poxa vida, eu não tinha dinheiro nem, assim, pra gasolina mesmo naquele momento, né. Mas eu fui. E a profissão de corretora, ela não tem um salário fixo, né. Você precisa trabalhar. Exatamente. Depende do seu esforço, da venda, alocação, pra você fazer o seu salário. E graças a Deus, assim, eu, na primeira semana que eu entrei na imobiliária, eu consegui vender um terreno. E as coisas começaram a fluir pra mim. E nessa imobiliária eu conheci um senhor, que é o Sr. Naves, né. Uma pessoa a quem eu tenho bastante respeito e carinho. E eu comecei a estagiar com ele. E aí teve um dia, ele estava indo fazer uma captação. E ele disse, vamos, Adriana, comigo? Eu fui. Quando eu cheguei nessa casa, né, no condomínio em Paulínia, no Vila Lobos, eu comecei a olhar os portas-retratos e eu vi a família da Adri, né, as filhinhas dela, tudo. Eu falei, são Naves. Essa casa é dela? E ele falou assim, é. Eu falei, poxa, ela é minha amiga, né. E ela não estava ainda, né, não estava em casa, só estava a faxineira. E aí eu falei assim, poxa, que legal. E a gente começou a fazer o trabalho ali da captação e a Adri chegou. E aí foi muito gostoso, né, a gente se reencontrar. Depois de quanto tempo? Uns três anos. Uns três anos. Uns três anos, é. Nossa, com o carinho que vocês tinham, que gostoso. Nossa, foi assim, foi muito gostoso. E aí na época o pai dela estava doente, né, e aí ela compartilhou comigo. Ai, amiga, estou querendo sair para trabalhar, meus filhos já cresceram, estou pensando em fazer coach. Eu falei, ah, por que você não tira o cresce e vem trabalhar, né, com a gente? E aí ela... É, aí eu me interessei, gostei da ideia. Logo de cara? Sim, porque eu estava procurando alguma coisa. E eu sempre gostei muito de pessoas, né, de contato com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto... E eu senti uma necessidade de fazer algo. Então eu estava pensando no coach, estava começando aquela coisa forte de coach. Eu falei, acho que vou fazer isso, gosto disso e tal. Aí a Adri sugeriu, aí eu encontrei, né, ela foi na minha casa, sugeriu, falei, poxa, ela falou assim, se você tirar o cresce, eu te indico para fazer estágio lá, onde eu trabalho. Falei, ótimo, pode falar que eu vou então. Aí já fui procurar fazer o curso. Tirou o cresce? Fiz a inscrição, já, porque assim que você faz a inscrição, faz a matrícula, você já começa a estagiar. Aí você faz já, faz as provas e já começa a estagiar. Já fui fazer a entrevista onde a Adri trabalhava, né, na imobiliária da cidade. Eu fui, foi muito rápido, menos de um mês, assim. Você já começou a estagiar lá? Já fui, já.